As vezes eu fico pensando no termo igreja, que é o medo do igrejismo, eu gosto mais do cristianismo. O igrejismo nos coloca dentro do local para a gente se ver um ao outro, fazer um lanche, bater um papo, sorrir, é bom, mas isso já tem no Rotary Club, no clube de amigos, na sociedade, são muitas opções que o mundo oferece, ou a sociedade, para desenvolvermos certas amizades dessa forma. A igreja, ela é um local para não se preocupar conosco, mas se preocupar com os outros. Quando Deus liderizou a igreja, Ele mudou seu filho, Ele começou doando. Então a igreja não é vem e vê, a igreja é id e contai, ou seja, a igreja precisa ser mais agressiva. É muito bom estar nos cultos, louvar a Deus, ouvir alguma música, mensagem poderosa, rever os irmãos, comer alguma coisa, lanchar, muito mais que isso, igreja é comunicar o evangelho. E em cada três tipos de pessoas, ou um grupo com três categorias, categoria A é a comunidade. Nós precisamos de algo mais agressivo, de comunicar o evangelho às pessoas de alguma forma. Inventem uma maneira, são mil e umas que existem, alguma coisa tem que ser feita para comunicarmos o evangelho. Isso não custa nada, não dói. E não tira a vida de ninguém, pelo contrário, dá a vida. Segundo é o tipo B, que são os amigos de trabalho, os sem igreja, os que não conhecem a palavra de Deus, os que não têm compromisso com Cristo. E a vida deles está ainda pior a cada dia, porque eles quebram o princípio todos os dias. E não sabem o mal que estão acarretando sobre si, só uns anos depois vão dizer, ou já está dizendo hoje. Esses amigos que trabalham lá do lado com você. Esses, tem que orar por eles. De vez em quando dá um presente, um CD, um livro, alguma coisa que os abençoe. E terceiro, como lançar um convite, especialmente quando a igreja tiver um evento de forma mais aberta à comunidade. E o grupo, tipo C, são os amigos que já foram até de igreja. Estão desviados, estão machucados, estão fora da igreja. Quem sabe uma segunda chance, a gente trabalhando com esse povo, podemos dar a segunda chance para eles. Então vamos pensar a igreja como algo que sai e não algo que entra. Aliás, a igreja significa chamados para fora, para resolver as situações da comunidade. É uma palavra grega que foi importada para o cristianismo. Pense nisso, a igreja precisa ser mais agressiva. Agressiva contra o pecado. E atingir esses grupos que estão precisando de Deus. Eu conto com você. Igreja mais. Comunidade mais. Deus mais. Família mais. Tudo mais. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.